Música Já tomei, já aí o jogo não contou É rato na desert Aí, se tem Música 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 Nossa, isso é o que eu ia fazer, mas eu vou deitei, mas não acaba desse jeito, não. Você tá vendo comigo, né? Duny, velho, com um cooldown, velho. Ai, acertei o tiro do demote! Acertei o... Tchau, tchau.